Em jogo válido pela segunda etapa da nossa Liga Treloso, atletas dos colégios CFI e Patrícia Costa entram em quadro em busca do resultado positivo. O professor pediu para a gente jogar o nosso futebol fácil e administrar o resultado. Ele vai colocar a gorelinha no jogo, né? E apesar do número inferior do jogador, ele vai tentar tocar a bola para fazer o time dele correr e cansar. E assim que a partida começa, o CPC já parte para o ataque, cria chances de gol. E esbarra no goleiro do CFI, que em seguida responde. A bola passa perto. Na sequência da partida, ótima jogada do CPC pela ala. O goleiro continua atento. O CPC insiste e quase marca com o Vitor. E continua a perder chances. A partida fica equilibrada e os garotos continuam tentando abrir o placar. Até que sai o primeiro gol do jogo. CFI faz 1 a 0. E é fim de primeiro tempo. Meu amigo Felipe, né? Tocou do lado assim, aí eu vi que a bola estava sem o goleiro e empurrei. Se pintou outra chance. Aí é rede. Na volta do intervalo, o CPC quase iguala o marcador. E quando uma falta mais dura acontece, os técnicos vão para o desafio com a arbitragem. O jogo recomeça e os times continuam a perder chances para marcar. E depois de muito tentar, o CPC finalmente empata a partida. Depois vira o jogo. E só não aumenta, porque o goleiro do CFI defende. Já com o placar a favor, o CPC continua no ataque, criando oportunidades para ampliar o placar. É bola na trave. E tentativa de encobrir o goleiro. Fim de jogo é comemoração dos vencedores e análise dos técnicos sobre a partida. Perdeu o jogo no final, praticamente, no meio para o final do segundo tempo. E o time, ao mesmo tempo, manteve a cabeça no lugar, tentando buscar o empate. Podia ter saído do empate. Foi mais a qualidade dos meninos. Estavam muito afobados no início do jogo. Mas o gol bastou para se entrar mais neles, né? Estavam muito afobados no início do jogo. 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 Obrigado.